Eu convido a compor a mesa a pesquisadora Ingrid Maria Furlan Oberg, especialista, graduada em Ciências Biológicas da USP, pós-graduada em Ciências Ambientais pelo PROCAM e atualmente mestranda em Planejamento Ambiental na FEFELESH, no Programa de Geografia da USP. Ela foi chefe do Escritório Regional do IBAMA em Santos por 10 anos, membro de conselhos de meio ambiente dos municípios de Bertioga e Guarujá, de cinco conselhos gestores de unidades de conservação do litoral paulista, do Conselho da ONG Fórum da Cidadania e do Comitê de Acompanhamento da Gestão de Resíduos Sólitos da Baixada Santista, sendo também organizadora de pelo menos quatro conferências regionais de meio ambiente da Baixada Santista. Agradecemos também a presença. Então vamos dar sequência. E agora a especialista Ingrid, então, por favor, 20 minutos, tá bom? Opa! Tá ok. Então, eu queria primeiro parabenizar o Penses pela iniciativa, agradecer o convite. Sempre bom a gente estar discutindo o que está acontecendo no país. E a minha fala, quando eu vi o currículo dos outros participantes, falei, bem, então eu vou fazer uma fala mais vira-lata. Em vez de trazer dados e consultar pesquisas, eu consultei o que a cidade pensava. Consultei lideranças municipais, como é que estão vendo o pré-sal? Como é que estão sentindo o pré-sal na cidade? E tentei fazer uma apresentação com base nisso. Então, a apresentação bem vira-lata. Então, o litoral de São Paulo, há 10 anos atrás, não se ouvia falar de pré-sal, não existia ainda. Petrobras, na região do litoral de São Paulo, era só o Tebar em São Sebastião, o porto de petróleo, onde recebia as importações de petróleo, e a refinaria em Cubatão. Então, esse era o contato da região com a Petrobras. E era um contato importante, atividades importantes na região. Existe uma plataforma de merluza, no litoral de São Paulo, da década de 80, com uma produção pequena, e o projeto de construir mexilhão. Então, era isso que acontecia em termos de petróleo. E a grande preocupação da Petrobras na região era com a pesca. Os pescadores que pescavam embaixo de plataforma. Esse era o problema. Então, se fazia reunião, como fazer para tirar os pescadores debaixo da plataforma, que pode causar acidentes. De repente, surge o pré-sal. E o pré-sal virou a panaceia do litoral de São Paulo. As prefeituras passaram a brigar quem é o dono do pré-sal. Então, podemos passar. Pode passar. E aí, nas audiências públicas, teve uma agora, mês passado, sobre a implantação da exploração de petróleo no pré-sal, e uma estudante na audiência pública fez uma questão que eu achei importante trazer aqui. Ela perguntou, mas e os efeitos nas mudanças climáticas da exploração do petróleo? A gente tem que discutir isso, esse impacto. E, como não podia deixar de ser, a audiência era sobre plataformas específicas que estavam sendo licenciadas, se colocou, isso não é ponto de discussão aqui. Essa é uma discussão anterior da matriz energética, que não cabe a nós aqui ficar debatendo sobre ela. E por que não? Quando a gente fala em gás e petróleo, nós nos lembramos que estamos em uma democracia agora, e que é muito importante nós usarmos os instrumentos democráticos de discussão das nossas políticas. E uma política de opção por uma ou outra matriz energética, cabe ela também passar por uma avaliação ambiental. Nós temos instrumentos de avaliação ambiental estratégica, de avaliação ambiental estratégica, que não tem sido utilizada no país, que é uma avaliação de políticas públicas. Afinal, a população, a gente vê agora essa nossa população nas ruas, não sabendo muito bem por que está gritando, mas querendo participar do processo, querendo participar das decisões e da política nacional. Então, nós temos que aprender melhor isso, como fazer com que as decisões de políticas públicas sejam avaliadas, sejam debatidas pela população, não sejam decididas em gabinete, pelos especialistas. Então, a população que vai nas audiências públicas, ela sente falta disso. Ué, se decidiu que pré-sal é a bola da vez, e quem que decidiu? Quem que discutiu isso? Por que instâncias que passou isso? Foi avaliado ambientalmente essa política energética? Se a gente for pensar em termos de estratégia de desenvolvimento, uma política pública, numa gestão democrática de recursos, que é o que a gente busca, o que a gente tenta construir no nosso país, nós temos que pensar para que serve a economia. Nós vimos vários dados hoje cedo sobre o potencial econômico da exploração do pré-sal. Mas nós não podemos pensar só no capital econômico, mas no capital natural e no capital social. Uma gestão democrática cabe quando nós, com o crescimento do capital econômico, não perdemos no capital social e não perdemos no capital natural. Nós temos que contrabalancear esses três para poder ter uma gestão democrática de recursos de uma forma distributiva e inteligente. É claro que o pré-sal hoje em dia se tornou essa panaceia pelo seu potencial econômico. E aí está o nosso desafio, como fazer com que esse potencial econômico se transforme em potencial também social e natural. Porque em termos de ciclo... Acho que pode passar o próximo. Em termos de impactos do petróleo, A opção pela matriz energética petróleo e gás, ela, em termos de ecossistema do petróleo, ele não se fecha, ele não é um ciclo. Nós estamos, numa época de mudanças climáticas, retirando carbono guardado no fundo da terra, na forma de hidrocarbonetos, e estamos transformando ele em combustível a ser queimado, liberando gás carbônico, produzindo plásticos, subprodutos do petróleo. Então, nós estamos retirando um recurso natural e gerando resíduos, seja através de emissões de gases de efeito estufa, seja através de subprodutos do petróleo, e nós não estamos fechando esse ciclo. Então, nós estamos esgotando o capital natural e não estamos pensando nas estratégias de repor esse capital natural explorado. Por mais que uma plataforma, quando ela vai queimar o gás que sobra, etc., é exigido pelo licenciamento a compensação de gás carbônico, tem que se investir em captação de gás carbônico, isso nós estamos pensando só na atividade específica de uma plataforma. Nós não estamos pensando quando se pensa qual a área de abrangência de impacto de uma exploração petrolífera. Se estabelece os municípios lindeiros, como inclusive ele falou sobre os royalties, os municípios que são afetados diretamente. Mas, se nós pensarmos em termos mais ecossistêmicos, a exploração de gás e petróleo, o impacto é global. A partir do momento que você está tirando o petróleo e transformando em gás carbônico, calor e subprodutos, o impacto é global, você não está fechando um ciclo. Então, é um impacto direto sobre as políticas de mudanças climáticas. Então, nós temos que aprender a como casar todas essas políticas de uma forma mais eficiente. Em termos de impacto pontual das plataformas do pré-sal, é praticamente nenhum. A instalação de uma plataforma aqui parece próximo da costa. Quando você vai em uma plataforma, você anda horas de helicóptero. Naquele mar infinito, você vê um pontinho, uma formiguinha naquele mar infinito. Aqui não é a plataforma. Então, em termos de impacto, de localização, os pescadores pegam muito nisso. Não, mas a plataforma vai tirar a área de pesca. É nada. É um pontinho no meio do oceano. Então, a instalação, na realidade, é impacto praticamente nenhum. Os resíduos gerados pela instalação, que é exigido que tenha tratamento, mesmo se não houvesse tratamento, não se compara ao resíduo de uma cidade pequena. É muito pouco. Então, o impacto localizado é pequeno. O grande problema das plataformas é o risco, o risco de acidente. E aí que está o maior investimento na fase de licenciamento do petróleo é como evitar e prevenir risco. É claro que vão ocorrer acidentes. É quase impossível evitar qualquer tipo de acidente. Mas eu me arrisco a dizer que, hoje em dia, com a evolução das políticas de licenciamento de gás e petróleo, especificamente, mesmo o Brasil sendo um grande produtor de petróleo, eu me arrisco a dizer que o risco é menor do que há 15 anos, 20 anos atrás, quando o Brasil só importava petróleo. Porque, se você vê ali no Porto de São Sebastião, a quantidade de acidentes que ocorreram, a redução do nível de acidentes é drástica, porque as exigências são muito maiores. Os navios com casco duplo, toda a infraestrutura de equipamentos para evitar acidente. Então, nós estamos evoluindo muito nessa política de prevenção. Mas, só no ano passado, ou no ano retrasado, foram mais de três, quatro acidentes. Então, mesmo com toda essa tecnologia, os acidentes ocorrem. Os acidentes ocorrendo no pré-sal, eles não são tão danosos, porque eles estão muito distantes da costa. Só um mega acidente, uma explosão, algo muito grande, como no Golfo do México, que poderia ter um impacto maior na costa. Pode passar. Então, como coloquei a questão do risco, e o licenciamento da área de gás e petróleo é algo que vem evoluindo junto com o pré-sal. As plataformas construídas na década de 80, elas praticamente não tinham licenciamento. O licenciamento evoluiu agora, nesses últimos dez anos. Se montaram equipes especialistas nisso, e a plataforma aqui do Litoral de São Paulo da década de 80 não tinha. Tinha uma licença da CETESB simples, não tinha um licenciamento como é exigido hoje em dia. E o licenciamento vem evoluindo. E se tornou uma forma, inclusive, de geração de conhecimento. Vou falar um pouco mais para frente. Pode passar. Então, vamos pensar no impacto para quem está no litoral. Uma das coisas que, quando começou o pré-sal, era a grande preocupação de quem estava no litoral, eram as pesquisas sísmicas, que começou com as pesquisas. Pesquisa sísmica é um navio que faz como se fosse um ultrassom do fundo do subsolo. Ele manda ondas de ar e reflete, capta esses reflexos. E aí, no litoral, não se sabe se era, tinha relação ou não, mas começou a aparecer muito animal marinho morto nas praias, precisando ser resgatado. Se montou uma rede de resgate de animais marinhos. Se começou a pesquisar, mas nenhuma pesquisa internacional conseguia fazer essa relação de sísmica com morte de animal marinho, com morte de baleia, de golfinho. E, no Brasil, nós não temos ainda, alguns fizeram alguns cursos técnicos especializados em identificar no animal morto se foi efeito de onda, se ele perdeu o equilíbrio por conta da sísmica. Então, essa é uma área ainda em evolução, que ainda merece muita pesquisa. Mas, de início, tinha essa dúvida no litoral. Saiu muita matéria no jornal, os animais que apareciam mortos, aumentou muito, não ao nível alarmante, mas aí não se sabe, todo o banco de dados montado, toda a rede de resgate desses animais não conseguiu identificar se aumentou, porque aumentou o estudo dos casos, aumentou o monitoramento, ou se aumentou realmente por conta de um outro fator, seja sísmica, seja mudanças climáticas, seja condições no mar. Então, ficou uma dúvida, é uma área ainda que necessita de muita pesquisa. E, falando de animais do mar, temos o outro lado. A Petrobras, hoje em dia, é a grande financiadora de projetos de pesquisa de biodiversidade marinha, principalmente os projetos com animais carismáticos, como tartarugas, baleias, golfinhos. É claro que um projeto para pesquisar os impactos no bentos, numa espécie de bentos, aí é outra área da Petrobras, não é a área de marketing, aí tem que entrar como condicionante do licenciamento, porque essa área dos grandes projetos é para os animais carismáticos que geram um marketing. E, hoje em dia, não existiria todas essas ONGs pesquisando e trabalhando com animais marinhos se não fosse a Petrobras. Então, é o dinheiro do óleo que financia esses projetos. Pode passar. E esse tem um grande impacto na comunidade do litoral. Muitos novos projetos surgindo para... Como eu falei, a Petrobras virou a Panacea, o irmão rico, o fornecedor de verbas para todo tipo de pesquisa. E pesquisas em tecnologia. Esse é outro lado que eu posso dizer que foi um impacto muito positivo da Petrobras, do pré-sal, o grande investimento em tecnologia. E as equipes de licenciamento se aproveitaram do pré-sal justamente para fazer exigências de pesquisas que o Brasil não tinha como financiar. Por exemplo, terminaram na Bacia de Campos, estão fazendo agora na Bacia de Santos, todo o levantamento do ecossistema de águas profundas do Brasil. Um estudo que envolve muitas universidades, mais de 20 universidades, uma infinidade de pescadores para fazer todo um mapeamento da vida no ecossistema marinho nessas áreas da Bacia de Campos e Bacia de Santos. Um estudo que nunca tinha sido feito antes. Então, a Petrobras se transformou na grande financiadora de pesquisas no Brasil. Talvez até mais que o CNPq, precisamos fazer essa conta ainda. Então, está gerando tecnologia, conhecimento, informação, e muito também por conta dessa evolução do processo de licenciamento que exige essas compensações. E aí nós temos isso, o pré-sal é nosso, virou a mídia em todas as cidades litorâneas, trouxe a partir de 2006 essa história, o pré-sal vai resolver todos os problemas, é o remédio para todos os males. E não tinha quem falasse mal do pré-sal. Não se arrisca a falar mal do pré-sal, e todos os políticos brigando para quem era o dono do pré-sal, quem que acreditava no pré-sal. E chegamos a ter situações no litoral, a Prefeitura de Bertioga cogitou, tentou mudar o plano diretor para vender a sede da Prefeitura para uma instalação de apoio ao pré-sal. Porque a sede da Prefeitura fica na beira de um rio, perto do mar. E ela quis mudar o plano diretor porque ali era uma área estratégica para montar uma indústria de apoio a plataformas. Então, era uma briga, cada cidade querendo tirar o seu pedacinho do pré-sal. Pode passar. E aí o impacto maior realmente foi esse, foi essa expectativa na região. Pode passar mais uma. Então, gerou uma expectativa, às vezes, maior do que realmente é a realidade, do que o pré-sal realmente vai trazer. E essa expectativa gerou impactos negativos na região do litoral, principalmente em termos de custo de vida, construção civil, preços de aluguel e de imóveis. Em Santos, por exemplo, um imóvel que antes do pré-sal valia 450 mil, de um dia para a noite passou a valer um milhão. Então, teve um boom imobiliário enorme. Uma oferta de cursos na área de gás e petróleo, as universidades da região se aproveitaram, de toda a mídia falando do pré-sal, montaram uma infinidade de cursos. Tecnólogo em gás e petróleo, técnico em gestão de petróleo. E aí, esse foi o impacto inicialmente negativo. Pode ser que, daqui a alguns anos, tenha um resultado benéfico. O que aconteceu? Muita gente desempregada, pai de família, pensou, agora o petróleo vai me salvar. E foi fazer esses cursos. Viajava uma hora para ir até a faculdade, pagava 800 reais por mês para fazer o curso em tecnólogo em gás e petróleo. E onde está esse emprego de tecnólogo em gás e petróleo? E aí se cobra da Petrobras, mas esse é um impacto. Nos licenciamentos se cobrou isso. Está gerando um impacto negativo nos municípios, em termos de expectativa? Mas aí a Petrobras coloca, isso não é nossa responsabilidade. Não fomos nós que colocamos na mídia isso. Não fomos nós que dissemos que precisava de tecnólogo, disso ou daquilo. Mas, e aí, como é que fica? A mídia se aproveitou, as universidades se aproveitaram e gerou toda uma expectativa não atendida. Em várias audiências públicas, eu vi o cidadão dizendo olha, eu fiz o curso, onde é que está o emprego? Na realidade, falta gente para trabalhar em embarcações de fornecimento, técnicos para mexer com equipamentos específicos, mas os cursos que foram montados não era o que se precisava, não era a demanda que existia. Então, onde está a responsabilidade? Quem é responsável? Em princípio, precisaria ter um planejamento estratégico maior, junto com os municípios, de qual era a demanda real. Ter esse trabalho junto com a mídia e com a universidade para não gerar expectativas infundadas. Pode passar. E aí nós temos, manchete de jornal várias vezes, é a grande bola da vez, pode ir passando. Agora esfriou um pouquinho, mas até dois anos atrás. E aí nós tivemos isso. Na Baixada Santista, um crescimento da área de construção civil absurdo. Mais de 100 novos prédios sendo construídos no mesmo ano, imóveis de 4 milhões, 5 milhões. E diziam, não, porque vai chegar o pessoal da Petrobras. Como se o salário da Petrobras desse para você comprar um apartamento de 5 milhões. E saía no jornal, emprego, salários de 68 mil. Se tivesse vaga para todo mundo ser diretor da Petrobras, presidente da Petrobras, aí era bom. Então, esse foi o principal impacto negativo, uma expectativa irreal. Pode passar. É claro que a Petrobras está gerando empregos. Os fornecedores, apesar de, no litoral de São Paulo, realmente a expectativa foi maior do que a realidade, porque a Petrobras usa as suas equipes, que estavam em outros locais, desloca para virem trabalhar na sua infraestrutura, agora na Bacia de Santos. Então, os funcionários que estão em Santos da Petrobras, a maior parte foi trazido de outras áreas da Petrobras. Se entra só com concurso público. E o que acontece é que os fornecedores que a Petrobras usa, ela continua usando os fornecedores tradicionais que estão no Rio de Janeiro, que estão em Macaé. Então, ainda não surgiu em São Paulo toda essa equipe de fornecimento. E, também, o pré-sal, os primeiros campos que estão sendo explorados, eles estão mais próximos do Rio do que de São Paulo. Então, o próprio transporte, o próprio abastecimento, fica mais fácil sendo para o Rio. Então, toda a expectativa do litoral norte de São Paulo e da Baixada Santista foi uma expectativa supervalorizada. Pode passar. Estou terminando. Rapidinho. Então, aqui só trouxe uma imagem de Macaé, que é sempre um exemplo negativo do que você trazer um novo setor econômico para uma região pode causar. Pode passar. E a gente tem a expectativa que se aprendeu com os erros do passado. E, hoje, a Petrobras já adota uma outra postura. O próprio licenciamento exige uma outra postura. Então, tem havido uma preocupação maior em não causar danos maiores às cidades, de conversar com os municípios, de trabalhar com os pescadores, ouvindo as demandas deles, ouvindo o que é necessário para melhorar a qualidade de vida da população. Aqui, um dos primeiros impactos que houve na Baixada Santista foi uma empresa que fornece tubulações para a Petrobras, que era uma área prioritária na cidade, uma área grande, que foi instalada essa empresa. A população foi um pouco contra, porque é uma área próxima, uma área urbana. Mas foi um dos primeiros impactos, um dos primeiros fornecedores da Petrobras. Pode passar. Está nos últimos slides. Então, é isso. Aquela coisa de que todos os lobos estão atrás da galinha dos ovos de ouro. E a gente, muitas vezes, na nossa política nacional, a gente tem essa coisa de focar, uma hora é o café, é a soja, agora é o petróleo, agora é o pré-sal. E será que, estrategicamente, essa é a melhor forma de nós sempre termos uma galinha dos ovos de ouro? E nós fecharmos os olhos para as outras possibilidades? A gente tem várias riquezas no Brasil. A gente tem a biodiversidade, que a gente não olhou para ela, vendo o potencial econômico dela. A gente tem várias outras áreas para olhar. Pode passar. Então, aí eu termino a apresentação aqui. A panela, no final, está sem pré-sal. Como é que a gente vai distribuir tudo isso? Nós temos que ser inteligentes e criativos. A questão da inovação, a Petrobras está trazendo muita inovação tecnológica. Nós precisamos de inovações também em termos de transformar a economia em bem-estar social. em como fazer... Estamos no caminho certo, acredito, mas tem que ter muita criatividade e inovação para como conseguir que isso realmente faça do Brasil um país que pensa mais no capital social. Eu acho que acabou. Então, aí eu estou introduzindo a próxima fala. Esse é um dos trabalhos que a Petrobras está desenvolvendo, financiou o Instituto Polis, fazer as agendas de desenvolvimento sustentável, justamente para evitar os problemas de Macaé. Conversar antes com o município, ver o potencial do município de melhorar a sua estrutura, de trabalhar melhor seus problemas. Ter sido um trabalho interessante, financiado pela Petrobras. Então, é isso. Muito obrigada. E a minha apresentação não foi tão acadêmica como as anteriores, mas espero ter contribuído pelo menos para a gente questionar um pouquinho mais. Muito obrigada. Obrigada.